No dia 7 de outubro, Santa Luzia pode realizar uma importante mudança, votando na Cristina para a prefeita, um olhar de mulher. Pela primeira vez, Santa Luzia será governada por uma mulher, e ao mesmo tempo em que o Brasil é governado pela presidenta Dilma Rousseff, a importância dessa mudança está em cuidar melhor da cidade sim, em atender às suas necessidades, ao seu patrimônio histórico, às pessoas, às crianças, sobretudo às mulheres, os idosos, às pessoas que mais precisam. Esse é o olhar da Cristina, é o olhar do 13, é o olhar do PT. Vota Santa Luzia, vota para mudar, vota para mudar para melhor com Cristina prefeita.